O VEDA, Videogame Everyday in April, ou Videogame Todo Dia em Abril, é um desafio que eu mesmo me propus. Todos os dias do mês de abril, vou falar rapidamente de um console. Apenas informações básicas, tá ligado? E caso vocês queiram saber mais desse console, é só comentar aí, que depois eu faço um vídeo mais elaborado desse console, fechou? Lembrando que eu faço parte da equipe do site vgdb.com.br, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. Então é isso, vamos para o episódio de hoje. VEDA Número 7, Cassette Vision. O console foi lançado no Japão no dia 30 de junho de 1981, um mês e um dia antes de eu nascer, pela Epoch. Este é com certeza um dos sistemas mais obscuros que eu já falei aqui no canal. Ele foi um dos primeiros videogames a utilizar cartucho, e ele não teve nenhum concorrente real, até o ano de 1983, quando a Nintendo lançou um tal de Famicom. Só que evidentemente o Cassette Vision não era páreo para o Famicom, por dois simples motivos. O console era claramente um sistema low-end, ou seja, de baixa qualidade. E o segundo detalhe era os gráficos. Os gráficos do console eram muito básicos, e os jogos também não eram muito criativos. Vou dar um exemplo aqui. Kikori no Yosaku. Não, nada a ver, irmão. É um jogo onde você deve cortar árvores. Isso mesmo, cortar árvores. Fora esse, ele tinha muitos jogos genéricos, como Grand Champion, que era um jogo de corrida, Galaxian, jogos de beisebol, Astro Command, Elevator Panic, Monster Mansion, Monster Block, etc. Jogos que só pelo nome já não agradam muito. O console custava 13.500 ienes, cerca de 102 dólares. E os jogos, 4.000 ienes, cerca de pouco mais de 30 dólares. O K7 Vision, teve seus sucessores. Primeiro, o K7 Vision Junior, que era uma versão de baixo custo do K7 Vision. E em seguida, o Super K7 Vision. Esse foi um sistema mais conhecido, pois não foi lançado somente no Japão. O interessante do Super K7 Vision, é que o aparelho possuía nativamente um sinal de vídeo RGB. Algo raro naquele tempo, além de conexão tradicional em RF. Cerca de 30 jogos chegaram a ser produzidos para o console, que vendeu aproximadamente 300 mil unidades no Japão. Com a concorrência do Famicom, o console rapidamente perdeu espaço no mercado, sendo descontinuado por volta de 1986. Se quer saber mais sobre esse console, comenta aí. O VEDA, videogame Everyday in April, ou videogame todo dia em abril, só tem informações básicas de cada console. E é conforme os comentários de vocês, que faremos vídeos mais complexos. Obrigado a todos que viram o vídeo até aqui, e até mais!